O vídeo aqui na 101 Até a entrada de... Aqui é a mão única Aqui é a mão única Aqui elas estão em obra ainda Aí ela que está em obra Está em obra Bota aqui Palmeira do Zinho Hã? No mapa é só escrever Palmeira do Zinho Aperta lá em cima para escrever Aperta aqui Parece Palmeira do Zinho Palmeira do Zinho Palmeira do Zinho Palmeira do Zinho Não, não é que está certo Está certo Quando chegar lá na frente tem o tribo Vai ter o tribo aqui na frente Vai ter o tribo do Pilar mesmo É No caso para nós já compensava a pedra Eu acho que seria melhor Para virar também Agora é tarde Para não voltar É Mas está bom É Deu a placa Deu a placa Deu a placa Deu a placa Alguém Teu de pilar Volto Vem a para voltar Vem a para voltar Deu a placa Deu a placa Rondeada Só para não ir para o Arapiraca Porque é mais longe Arapiraca é muito demais Veio ao voltar mesmo por aqui Vamos vir a placa Veio a placa Tá por Arapiraca é muito demais Eita, pai, mas vai ter que quebrar a mola aqui, pai Não esqueci desse Porque caiu aqui A bagaceira, a pista caiu todinha ali Rapaz, a pista caiu aqui mesmo, olha Foi um tempo para o chuveiro Daqui a pouco é o trecho de pilar Rapaz, olha Caiu a metade da pista A pista da Valdô Arrebentou a metade da pista que afundou O merroelho que escurei essa tela é ralto Chega já no trevo de pilar Vamos ver a linha, tem que ficar com a placa desalimpa aí, mas o trevo não é aqui ainda não, dá um pro trevo mesmo, diretamente, você vai ver, aqui é voltando, aí São Miguel, é o que é voltando e Marcelo, é o que é voltando aqui, não interessa o Palmeiras não, nós vamos até o trevo de Pilar, Palmeiras dos Índios, vai ter uma entrada aqui, vamos ver o que é essa placa, Palmeiras dos Índios ali, é, Boca da Mata não interessa pra nós não, Boca da Mata não interessa não, é o trevo de Pilar mesmo, não tem turco não, vamos ter que ir até o trevo de Pilar, aí lá a gente pega a 316, o trevo de Pilar que chama, tem uma rodeita, tem uma rodeita, tem uma rodeita, plantação de cana, corte de cana, essa é a 101, Vestino Maceió, é a 101, a gente tem a linha bem cortada, joga isso aí pra fora, vai estar seco mesmo, só que for no espaço, deixa eu tirar aqui pra não jogar, deixa eu jogar em carro no lixo, põe isso aqui pra não perder, mas conhecei do, cadê do trevo, meu Deus, tá no trevo, meu Deus, eu tava no rosto, pular, no trevo de Pilar, e a gente vai ver tem que voltar, a gente vai ver tem que voltar, A nota senta aqui, lá na frente, também na atalaia do treino. Três de pilar é pra atalaia. E aí na frente. E aí, deixa eu achar que foi lá. Deixa eu levar uma guiada só. É melhor subir aquela ladeira, aquela serra. É melhor pegar uma picha assim. Não sabia que era uma serra todinha lá. É melhor demorar muito. É melhor levar com a picha, né? Mas também estão construindo, né? É. Pô, essa brincadeira também. Então foi tudo, ó. Olha lá a outra de obra. Bagunçada. Tá, tá, tá. Quebra uma venta. É uma venta. É uma venta. Uma venta. Um, dois, três. Um. 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 Liga o país todo Cada um pega a sua mão aí e vai embora Aí a outra parou aqui Parou aqui e não foi mais retomada Meu Deus O Marcel ta bem pertinho aqui já Voltamos só na série O melhor você pega a menina O cara melhor ter ir direto ao lado já Tive essa roupa aqui no comum Aí por lá é longe demais É como é que duplicar pra mandar Também é né? E por lá é boa também É serra né Tem que eliminar as serras que se precisar Serra da vida Consume combustível pra água Consume combustível pra água Com o cantabão mesmo Eita A carreta quebrou A carreta quebrou A carreta quebrou Tem quebra carregada né É um perigo na sua É Parece uma agulha pra carreter É Daqui a pouco Daqui a pouco nós pega o trio de idade Ah tá Aqui é Olá Luciano jovem Alguém O Calilhan passa daí Eita Eu vou encerrar por aqui Eita Eita Eita